Clique do ar, gravando tudo Só liga-me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga-me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga-me chamando e me dizendo que essa noite tem É pegada de vá, que é o dia 27 de novembro em Caruaru Muita pretensão, nós dois seu paixão Pagunça esse vaqueiro com seu olhar castanho É uma alucinação, se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho, é só Você vir aqui me acompanhar Quebra esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem, só liga-me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga-me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga-me chamando e me dizendo que essa noite tem Perrada de vaqueiro Blink do Vale, gravando tudo Isso é pegada de raquete O João Gomes que tá na voz aqui falando de amor Eu falei de amor, você não entendeu E até brincou, mas quem chorou foi eu Pena que pra você era só diversão Uma noite qualquer é jogo de sessão Eu me entreguei, entrei de coração E mal sabia eu que ali morava a dor Eu fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Escuta aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Escuta aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar Galera de Portama Tamo junto Isso é pegada de batido J.G.C.A.S. Esse é João Gomes Isso é pegada de vaqueiro O João Gomes tá na voz E pra quem foi me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Deu chá de cama E como é que não gamba Nessa safada Pra não chonar Mas o meu coração chonou É que ela tem fama É ruim no amor É que eu jogo sem sentimento Bebendo sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento Ela senta, 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 senta Sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento Oi Isso é pegada de vaqueiro E pra quem for me apaixonar Por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Deu um chá de cama e como é que não gama Nessa safada Pra não chonar, mas o meu coração chonou É que ela tem fama, é ruim no amor É que eu jogo sem sentimento, eu brinco sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Ela senta, senta, senta Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Ela joga sem sentimento, ela quica sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Ela senta, 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 senta Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Eu sou a pegada de raqueiro Imaturidade da sua parte Gata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira E você tá aí, aparentemente bem Mas eu sei que o que, um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou, um dia vai E a boca que me disse adeus vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, um dia vai E a boca que me disse adeus vai mandar áudio pra voltar Ai sou eu quem vai jogar E a boca da Fátima Cabral Pegada de raqueiro E trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira E você tá aí, aparentemente bem Mas eu sei que o que, um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou E a boca que me disse adeus vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, um dia vai E a boca que me bloqueou, um dia vai E a boca que me disse adeus vai mandar áudio pra voltar Ai sou eu quem vai odiar Pegada de raqueiro Valeu! E quem aqui não tem um aí? Isso é pegada de raqueiro Falei, puta, fora fez militar Olha que eu cheguei no piseiro Avistei a donada da chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando Olha que eu cheguei no piseiro Avistei a donada da chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Para de olhar pra mim, assim se começa a bater Eu gosto de crescer Sei que eu faço gostos de tomar limpa Um, dois, três, vai! Desce, desce, desce a noite Toda onde eu estou, sua glória está em descer É meu pai Descuro, descuro, dessa noite Toda onde eu estou, sua glória está em descer É meu pai Olha que eu cheguei no piseiro Avistei a donada da chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando Olha que eu cheguei no piseiro Avistei a donada da chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão No paredão, ela vai jogando a raba Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Para de olhar pra mim, assim se começa a bater Eu gosto de crescer Sei que eu faço gostos de tomar limpa Um, dois, três, vai! Desce, desce, desce Toda onde eu estou, sua glória está em descer É meu pai Ela desce, desce, desce a noite toda Toda onde eu estou, sua glória está em descer É meu pai Oi Isso é pegada de vaqueiro Alô, Saldinho Olha que eu cheguei no piseiro Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Cheguei no piseiro Avistei a donada No paredão, ela vai jogando a raba Eu vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Sai do chão Para de olhar pra mim, assim se começa a bater Eu gosto de crescer Sei que eu faço gostos de tomar limpa Um, dois, três, vai! Desce, desce, desce a noite toda Toda onde eu estou, sua glória está em descer É meu pai Ela desce, desce, desce a noite toda Em nome de SSR É meu pai Oi 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 Isso é pegada de vaqueiro Vem ver o espolê pra botar pra gerar Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e já já esquece Oi, tu não me merece Faz o joelheiro Tô revertendo E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje é a noite Cê vai Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Vai beber, vai chorar, chegou a minha vez de maltratar Marcelo Barraca Isso é pegada de vaqueiro Mas o jogo Tô 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 Mas eu quero vaquejada Nada contra certinha, mas eu gosto é das erradas É só botada nas cachorras botadas É só nas putas, é só nas putas, é só nas putas É só botada nas cachorras botadas É só nas putas, é só nas putas Vai, sai do churro, vai É só botada nas cachorras botadas É só nas putas, é só nas putas É só botada nas cachorras botadas Já está, é só, é só, é só nós putariz Bora, meu sim, bora, sim Isso é pegada de vaqueiro Olha quem namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da vaquejada, eu não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero vaquejada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Eu sou botada das cachorras, botada das sopa de mim É só das putas, das putas, das putas de mim Eu sou botada das cachorras, botada das sopa de mim É só botada das cachorras, oi É só nas putas, é só nas putarias É só botada das cachorras, botada das sopa de mim É só, é só Isso é pegada de vaqueiro Baixinho, 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 ventinho Venição, se você marcar aí na guitarra, fica legal, vai Ô, Mago, na semana também fica legal, velho Eu quero ouvir o grupo, já vem Tem um negócio legal aí nesse teclado Pra galera e pra cima No três, eu quero ouvir a galera sair do chão Quero ver a galera sair do chão Um, dois, três, vai É só botada das cachorras, botada É só nas putas, é só nas putarias É só botada das cachorras, botada das sopa de mim É só botada das cachorras, botada, oi É só nas putas, é só nas putaria É só botada das cachorras, botada das sopa de mim Ô, 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 ô Jonathan Dantas, bora pra lenda e pouca Oi, ei, 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 ei Bartiana Dantas Quem gostou faz barulho Meu Deus, vai Vai achando que não vai doer Não vai ser molezinho a esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acaba Quando teu porre passa Quando a ressaca de saudade Vem chamar por mim Só não esquece que eu te avisei Queria ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no colchão Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no colchão Fazendo dom 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 Quando a palavra acaba, quando o teu corpo repassar Quando essa cadeia saudade vem chamar por mim Só não esquece que eu te avisei que iria ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom É o Mago Sampanet A sua amiga veio me falar Logo depois Que você veio aqui desabafar Sobre nós dois E o passamento dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama do Minha pelada e na dele Minha cobertor É que com ele você tenta comigo Você chega e tá com saudade Sai do show, vai Sabe com vaqueira até o tapa é diferente Deixa a marca na sua E o seu corpo quente É que com ele você tenta comigo Você chega e tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe com vaqueira até o tapa é diferente Deixa a marca na sua E o seu corpo quente Chama Chama Isso é pegada de vaqueiro E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama do Minha pelada e na dele Minha cobertor É que com ele você tenta comigo E tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe com vaqueira até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente É que com ele você tenta comigo Você chega e tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe com vaqueira até o tapa é diferente Deixa a marca na sua Pegada de vaqueiro Tchau, tchau, oi Clique do Vale Gravando tudo Bora, idiozinho Bora, caral Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca liga, não Bora sozinho, café e casão Esse amor Que é todo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Você Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Esse amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca liga, não Nunca pica a razão Esse amor Que é todo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Você Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Quem faz sonhar Enlouquecer Minha vida Meu céu Esse amor Se chama Se chama Se sempre é cada vez Raquel Que eles são vômes Clique do Vale Se você tem um dono Assim como eu Tá descobrindo Se te realizar Descobrindo os palcos A estrada Quer dividir sua vida com alguém Seus problemas Seus defeitos Canto pra ela Que vai dar tudo certo Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver Então a gente vai fugir pro mar Eu vou pedir pra namorar Você vai dizer que vai pensar Mas no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder E pode crer E tudo vai dar certo Sé-lo Te familiar Sou raqueiro Sonhador Vou dizer pra Deus Nosso Senhor Que tu és o amor Da minha vida Pois não dá pra viver Nessa vida Morrendo de amor Talvez Não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida E uma velhinha vai fazer o mel Estrela d'água vai cruzar no céu O vento certo vai soprar no mar Pode crer que tudo vai dar certo Sou vaqueiro, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Ô regado, eu sou vaqueiro, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Você tem um sonho, confie em Deus, deixa ele guiar seu caminho Que pode crer, tudo vai dar certo Quando você me toca, não arrepia a pele As suas palavras não me cortam mais, eu quero rir Eu não tô feliz, enganando quem, tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Eu tô, pane, saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô, a quem doer, no caso eu, eu tô Pane, saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Falei tirado o fundo desse poço Que eu saí Em nome de J.S.H.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A. Eu também, a gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Eu tô, pano, todo, vazio Tó, de saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim No caso eu, eu tô sorrindo embora com minha ficha limpa Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Falei tirado o fundo desse poço Eu saí Isso é pegada de rima aqui Hoje tem Maridão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem bui no chão, vaqueiro botando o pecado Eu já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o freezer farra no meu caminhão No traje, vaqueiro bota, cavalo selado Hoje tem a pau e eu durmo só no meu colchão E desce até o chão E vira o letro dançando um porrozinho Batendo bota, sobe o poeirão Aqui já anda boa, só presta assim Hoje tem Hoje tem festa de gado Hoje tem bui no chão, vaqueiro botando o pecado Hoje tem Vai, festa de gado Maridão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem Festa de gado Hoje tem bui no chão, vaqueiro botando o pecado Oi, pegada de vaqueiro Eu já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o freezer farra no meu caminhão No traje, vaqueiro bota, cavalo selado Hoje tem a pau e eu durmo só no meu colchão E as garotas bebem, desce até o chão E vira o letro dançando um porrozinho Batendo bota, sobe o poeirão E vaquei já anda boa, só presta assim Hoje tem Maridão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem Festa de gado Hoje tem bui no chão, vaqueiro botando o pecado E hoje tem Festa de gado De mulher pra dançar colado Tem Festa de gado Hoje tem bui no chão, vaqueiro botando o pecado Alô, é de vaqueiro? Festa de gado Festa de gado Festa de gado Festa de gado Faça o tempo sem você Você Faz Ser sim Que tudo vai acontecer Eu quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Agarradinho Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar Laiala, laiala, laiala Pegada de laqueiro Bora Luan Beira Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto